A novidade é o Superfood, aí eu recebi a linha, a linha vem com óleo de maracujá e mirtilo, a caixinha veio com o shampoo de hidratação, o condicionador, e quando você recebe aqui essa caixinha cheia de amor aqui da Embeleze, que chegou novidade da linha, e eu já recebi para testar, né meninas? E aí eu já fiquei como? Super ansiosa, né? A novidade é o Superfood, aí eu recebi a linha, a linha vem com óleo de maracujá e mirtilo, a caixinha veio com o shampoo de hidratação, o condicionador, tá? Aqui ó, bonitinho, tratamento condicionante, o creme de pentear e a máscara de hidratação, né? A pessoa já está super ansiosa aqui para testar nas minhas madeixas. Só que o óleo de maracujá é capaz de hidratar profundamente os fios, ao mesmo tempo que trata a raiz, auxiliando o equilíbrio da oleosidade e resultando em cabelos super leves. Mirtilo, rico em antioxidante, auxilia no combate... Bom, o mirtilo, gente, é rico em antioxidante, auxilia no combate ao envelhecimento precoce dos fios, deixando super macio. Então, né? Eu já vou testar a linha, mas eu não vou testar hoje, eu vou testar...